Se você acabou de comprar o seu Steam Deck, é comum ter medo do aparelho cair no chão, riscar ou qualquer coisa assim. Hoje eu trago para vocês um unboxing bem bacana. Sem sombra de dúvidas, a case mais legal que eu já vi para Steam Deck. Então ele é uma capa protetora para você proteger o seu Steam Deck. Quem enviou esse produto aqui para mim foi a Subcase e eu vou deixar o link aqui na descrição caso você tenha interesse. Eu vou mostrar para vocês, tem várias cores. A Subcase vende diversos tipos de cases para celular, para notebook e agora ela está fabricando também cases, capas protetoras para o Steam Deck. Então bora dar uma conferida no unboxing, mas antes deixa aquele joinha para fortalecer e se inscreva aqui no canal. Essa aqui então é a case que a Subcase enviou aqui para mim. É uma caixa que não é de papelão, não é de papel, é de plástico. Não tem muita coisa escrita, como vocês podem ver. E vamos tirar aqui a nossa case para dar uma olhadinha. Então vamos tirar o plastiquinho, veio aqui um manual. Eu escolhi essa cor aqui que é cinza e branco, tá? Mas você pode escolher outras cores. Tem preto, vermelho e azul. Olha só que legal. Aqui está explicando como que a gente vai colocar aqui a nossa case. Ela veio protegida aqui também com isopor. E essa aqui então é a nossa case. Olha que legal. Ela tem um material muito bom. Material reforçado, não é um plástico de qualidade ruim. Algo que eu achei bacana é a relação dos botões aqui, de fácil acesso. Então olha só, tem todas as aberturas aqui para o Steam Deck. E algo que eu gostei bastante foi esse suporte aqui, para que eu possa deixar o meu Steam Deck aqui em uma posição que dê para eu jogar. Legal, né? Então vamos pegar o Steam Deck aqui para a gente ver como que fica. E olha só, ficou ou não bonitão? Como eu falei, eu escolhi essa cor, né? Que é cinza e branco. Mas você pode escolher o preto, por exemplo. Eu queria dar um destaque no meu Steam Deck, justamente por isso que eu escolhi essa cor. Aqui a gente consegue ver, ó, que as aberturas para saída de ar estão todas aqui. Certo? Isso é bem importante. A abertura aqui para eu poder acessar os botões, né? Na parte traseira do Steam Deck também. Tudo de muito fácil acesso. E aqui, ó, na parte de cima também, ó, abertura, fone de ouvido. Aqui eu tenho também o carregamento. A abertura aqui para o LED. E os botões menos e mais. Vamos ligar o Deck aqui, ó. Vamos ver se o botão não vai falhar, né? Isso é importante. E já ligou aqui para mim, ó. Tudo certinho, mano. Estou aqui, ó, no The Witcher 3. E eu vou falar para vocês que essa case dá uma pegada excelente no Steam Deck. Melhor do que você jogar sem nada. Isso eu posso garantir para vocês. Além dela ser lindona, como vocês podem ver, a pegada que ela dá é outra no Steam Deck, viu? Eu super recomendo. E como eu falei para vocês, tudo de muito fácil acesso, tá? A Subcase realmente capricha nos seus produtos. E com essa case não foi diferente. Vocês podem entrar lá na loja da Subcase e olhar todos os produtos que tem lá. É tudo realmente de excelente qualidade, tá? E agora com esse suporte aqui na parte de trás, ó. Eu posso deixar meu Steam Deck assim. Olha que legal. Para eu poder jogar, ó. Deixa aqui, conecta um controle e já era. Realmente isso aqui ajuda bastante. Eu gostei muito da case. Gostei demais. Eu esqueci de mostrar para vocês. Mas aqui, ó. O compartimento para o micro SD também tem abertura. Então é uma case que realmente ela é muito bacana. A única coisa que eu falo para vocês é a seguinte. Se pegar a cor clara, ó. Só de encostar na mesa, ela vai ficar alguma marquinha. Certo? Mas por isso tem cores escuras. Eu que escolhi essa cor aqui. Porque eu queria, como eu falei, dar uma vida a mais para o Steam Deck, né? Posso ir por táteis coloridos. Então eu queria aqui alguma coisa que desse um pouquinho mais de vida para o Steam Deck. Mas eu realmente adorei essa case, tá? Então olhando aqui mais uma vez na parte de trás, ó. Produto realmente de excelente qualidade. E eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Tem alguns desenhos aqui, ó. Como se fosse o símbolo do Steam Deck. Gostei bastante também. E se você também gostou, o link vai estar aqui na descrição. E eu vou tirar uma dúvida aqui que muita gente, eu tenho certeza, vai ter. Será que o Steam Deck com essa capa cabe dentro da case de transporte original? Vamos ver, ó. Tô com a case aqui de transporte. Eu vou abrir ela. E vamos colocar aqui o Steam Deck com a capa da subcase, ó. Vou fechar. E coube certinho. Perfeito. Então se a dúvida era, né? O Steam Deck cabe com a capa dentro da case? Cabe sim. Tranquilamente. Você não vai precisar tirar a capa para transportar o seu Steam Deck. Eu adorei muito a case que a subcase mandou aqui para mim, com certeza. Além do meu Steam Deck estar protegido, ele está super estiloso. Tem várias cores para você escolher. E se você gostou, o link vai estar aqui na descrição. Pessoal, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Deixa aquele joinha aqui para fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. E aciona o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu sou o Luquita, esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau!